Olá, meu irmão, minha irmã. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditada, o programa onde a Palavra de Deus toca o seu coração. No dia de hoje nós temos a alegria de ter conosco nossa irmã, irmã Denise, que irá partilhar a Palavra do Senhor conosco. Antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão de Maria para que, através da intercessão de nossa mãe, o nosso coração receba a graça de Deus, de ser aberto ao Senhor, acolhedor à Palavra. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa tarde, meu irmão e minha irmã. Juntos estamos aqui para a Palavra de Deus Meditada. Nosso coração no dia de hoje vai refletir sobre o Salmo 111, algumas versões da Bíblia e o 112. Acompanhe junto comigo você que tem em sua casa a Bíblia. Ele diz assim, O coração do justo é firme e confiante no Senhor. Feliz o homem que respeita o Senhor e que ama com carinho a sua lei. Sua descendência será forte sobre a terra, abençoada gerações dos homens retos. Ele não teme receber notícias más. Confiando em Deus, seu coração está seguro. Seu coração está tranquilo e nada teme. E confusos a dever seus inimigos. Ele reparte com os pobres os seus bens. Permanece para sempre o bem que fez. E crescerão a sua glória e seu poder. Na alegria do Salmo 111, nós vamos compreendendo que feliz o homem que respeita o Senhor. Nós temos na nossa igreja diversos meios para respeitar o Senhor e estar com Ele. Um deles são os dez mandamentos que vão nos ajudando nesse caminho rumo à santidade. Rumo ao Senhor. E que bonito quando o Salmo diz que é feliz quem confia no Senhor. É feliz quem respeita o Senhor. O respeito é quando nós realmente dedicamos a nossa vida a Ele e colocamos nele a nossa confiança. Sabendo que Ele é o nosso Deus. Ele é o Senhor da nossa história. Ele é o Deus que nos guia, que nos orienta. Nossa igreja é sábia quando diz que devemos cada vez mais amar o Senhor em todas as coisas. Com todo o nosso coração, com toda a nossa alma. Isso é o que nos traz felicidade. A felicidade do mundo às vezes é muito passageira. É em momentos. Ela não nos vem de dentro. Geralmente, a felicidade do mundo é colocada de coisas que vêm de fora. De fora, exterior de nós. Quando essa coisa termina, a felicidade termina junto. Agora, quando nossa felicidade está fundamentada no Senhor, nele, naquilo que Ele faz na nossa vida, dentro de nós, a alegria é profunda. Ela não é passageira. Aí, mesmo diante das dificuldades, ela continua. Ela continua dentro de nós e transborda ao redor de nós. E é interessante que o salmista vai dizendo que é feliz aquele que ama com carinho a lei do Senhor. Então, os dez mandamentos que nos são dadas, a lei que o Senhor nos dá, é que vai proporcionar realmente essa felicidade na nossa vida. Nós precisamos de setas de caminho para nos orientar, para nos dar o rumo certo. E Deus não deixa de dar isso a nós. Através da sua igreja, Ele vai oferecendo esse caminho que vai mostrando aonde devemos chegar à nossa salvação. Nós estamos celebrando agora com muita alegria nesse período que passamos a Páscoa, que nós já vivemos a ascensão do Senhor e já vivemos também a linda celebração da Santíssima Trindade, onde Deus Pai, Filho e Espírito Santo estão conosco. São a base e o fundamento da nossa fé e da nossa vida. A igreja vai nos dizendo e vai orientando a nossa caminhada para isso. Logo, logo, daqui a pouco, nós vamos celebrar tão bonito a celebração do Corpus Christi. É a manifestação desse amor de Deus para com a nossa vida. Então, vocês veem como a igreja vai nos orientando e vai nos educando na fé, para que possamos, como salmista, ser felizes. Felizes por quê? Porque o nosso alicerce é Jesus. E é interessante que ele diz que a sua descendência será forte sobre a terra e abençoada a geração dos homens retos. A bênção de Deus vem em nós porque nós seguimos os seus caminhos, porque nós orientamos as suas veredas, porque nós caminhamos naquilo que Ele pede de nós. Aí, olha que bonito, ele diz, essa pessoa não teme receber notícias más, porque confiando em Deus, seu coração está seguro, porque a rocha firme da nossa vida é Deus, porque a nossa felicidade não é colocada nas coisas externas, como a gente já falou, mas sim a nossa felicidade está alicerçada na certeza de que Deus está conosco e que nós seguimos os seus caminhos. rumo à santidade, rumo à vida eterna, rumo à salvação. Nosso coração fica tranquilo e não teme, mesmo diante de tanta confusão, mesmo diante de tantas notícias que vão nos desviando do amor de Deus, mesmo diante de tantas notícias que vão nos tirando do foco que é Jesus, da verdadeira igreja, da nossa alicerce, mesmo quando muitas coisas vão balançando a nossa vida, se ela está alicerçada em Cristo, na sua igreja, ela não teme. É como diz a própria Sagrada Escritura, é como uma planta que está perto da água e ali suga da água que é Cristo toda a sua energia. E mesmo se vem a seca, se vêm esses momentos de tempestades, ela continua verde. Por quê? Porque as suas raízes estão perto da água que é Jesus. As suas raízes estão fecundadas ali. Então, mesmo se as coisas que vão vindo vão querendo nos desviar do caminho, a gente segue em frente. É linda essa oração do salmista. Ele certamente deve ter feito já essa experiência quando ele escreve essa linda oração. A experiência de ter o seu coração fundamentado em Cristo, as suas raízes muito bem alicerçadas, aonde humana, a água viva que é Jesus. Então, tudo pode acontecer, mas a gente continua firme. Mesmo nas dificuldades da vida, a gente pode até sofrer, mas não desanima, mas não perde a esperança, mas não perde a razão de ser, porque ela é alicerçada naquilo que é seguro, que é Jesus, a sua palavra e a Santa Igreja. Então, meu irmão e minha irmã, reze de novo esse salmo antes de dormir. Peça ao Senhor para que Ele esteja junto contigo. E a tua vida certamente vai ser também abençoada por Ele, vai ser alimentada por Ele e você vai poder seguir os caminhos e trilhar as suas veredas. Pedimos ao Senhor que Ele esteja conosco, que Ele faça morada em nosso coração e nos ajude a viver uma vida cada vez mais feliz, alicerçada no seu amor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto